Amém? E quem vai trazer o Senhor de volta? São os que ouvem falar, são os que praticam. Então, irmãos, assim, esse semestre, né, todo falar do Senhor pra nós, é pra nos mostrar que nós precisamos nos envolver e ter parte deste ministério. Amém? Não seja um que fica na arquibancada, agora, assistindo os outros, apressar a vida do Senhor. Seja um que está lá envolvido, cooperando com a vontade do Senhor. Amém? A mensagem dessa semana, o título é, o dispensar do Deus triunfo. Como é que eu digo, irmãos? Dispensar do Deus triunfo. Amém? O dispensar do Deus triunfo. Como é que o Ulisses falou aqui, nos avisos antes, O dispensar do Deus triunfo, pra mim, é muito bom. Eu gosto muito. Não é bom, Raul de Senhor. Eu receber o dispensar do Deus triunfo. Mas, irmãos, se eu estiver recebendo o dispensar do Deus triunfo, Deus se satisfaz com isso? Nem parte apenas. Porque o desejo de Deus, é que a sua vida seja dispensada pra todo o povo. Amém? Amém? Então, agora, na conferência, em fevereiro, o Senhor nos trouxe, o tema da conferência foi, a edificação do povo de Cristo. Amém? Amém? Então, agora que nós estamos, na vigésima segunda mensagem, daqui a pouco nós vamos concluir as vinte e quarta mensagens, e vamos entrar nas novas mensagens, dentro do encargo, a edificação do povo de Cristo. Então, hoje de manhã, eu vou falar uma mistura das duas conferências, tá? E vamos, eu estava considerando outro dia, né? E a gente estava tendo uma manhã com a minha esposa, o que é a edificação do povo de Cristo? O que é a edificação do povo de Cristo?